Música Quando foi instaurada a República em 1910, há muito tempo atrás, surgiram símbolos. Símbolos. E que símbolos é que vocês acham que identificam Portugal? A bandeira é um símbolo, o hino é outro símbolo. Agora, este nosso livro foi escrito por uma senhora chamada Margarida Fonseca Sante. Esta senhora é uma escritora, mas não foi logo escritora. Ela só se apaixonou pela escrita quando tinha 33 anos. E então, nessa altura, ela resolveu deixar a profissão que tinha e passou a dedicar-se inteiramente à escrita. Esta é uma das suas obras. Este nosso livro está dividido em capítulos. Eu não os vou ler todos. Este é do Navio de Guerra. Então diz assim, eu, o Navio de Guerra. Ser um navio de guerra é algo que adoro. Quando olho para as embarcações desqualificadas que por aí andam, tentando apanhar desprevenido algum peixe, ou passeando casais de namorados, sorrio de vaidade. Um navio é sempre um navio. E se for de guerra, então nem se fala. Meu Deus, parece um reacionário a falar. Desculpem, foi o entusiasmo. Nunca deixei de ter um enorme orgulho nesta minha condição de navio de guerra. Acho que tenho uma missão importantíssima para levar a cabo nesta vida. O que é que querem? Mas a verdade é que mesmo eu não estava bem preparado para o que nos dias 4 e 5 de outubro de 1910 aconteceu em Portugal. Dentro de mim sempre me habituara a uma vida de regras, silêncio respeitador e riso para descomprimir. Mas já longe dos oficiais, madrugadas e missões, combates e regressos, contudo, nunca pensar a viver dentro de mim o ambiente de uma revolta. Tudo começou quando ancorei no Tejo, com mais dois companheiros de frotas. São engraçados os nossos nomes, não são simbólicos. A nossa tripulação tinha-se subelevado, pretendendo com isso apoiar os republicanos que avançavam em Lisboa. Sim, em terra, os regimentos movimentavam-se rapidamente para conquistar os pontos-chave da cidade e do poder, que se queria ver derrubado. Nem tudo correu como previsto. E só depois de algum tempo, ficámos em mãos entusiasmadas. Mãos que iriam ajudar a derrubar a monarquia. Os oficiais defensores da República tomaram o comando das três máquinas de guerra que nós éramos. Que excitação! Conto-vos tudo isto, porque a minha intervenção em toda esta história foi absolutamente imprescindível. Ai, desculpem, lá estou eu a exagerar outra vez. Mas o que é que querem? Acho mesmo que fui importante naquele dia. Acho mesmo que fiz desequilibrar a balança naquela luta pelo poder. Quando disparei sobre os edifícios dos ministérios, tenho a certeza de que minei a confiança dos militares que defendiam a monarquia. Quem eram eles? Perante aquilo que eu podia lançar a partir do rio. Aquilo que sei é que impus respeito, semeei o medo e desencadeei a fuga do rei. Aquilo que sei é que a revolução ganhou um novo alento e ficou imparável. Aquilo que sei é que tenho muito orgulho em ter sido um dos navios de guerra que apoiei incondicionalmente a implantação da República. Aplausos 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 Obrigado.